Uma jovem de 18 anos foi parar na delegacia após ser denunciada pela própria avó. O caso foi registrado na noite desta sexta-feira, por volta das 23 horas. Segundo a polícia, a mulher denunciou a moça ao perceber que ela estava em atitude suspeita, em frente à casa dela. Depois das informações, os PMs foram até a rua localizada no Jardim Sanenji 1, onde a suspeita estava. Na primeira abordagem, os policiais encontraram uma pequena quantia em maconha. Indagada se teria mais droga, a mulher falou que sim, e que estava escondida em um muro próximo ao local da abordagem. Ao vistoriar o local indicado pela moça, foi encontrado mais meio quilo de maconha. Diante dos fatos, a mulher e o entorpecente foram levados para a nona SDP. Vemos uma denúncia aqui via 190 de uma senhora que alegava que sua neta estaria vendendo droga dentro de casa. A equipe policial deslocou até a residência e verificou que realmente havia uma determinada quantia com a menina. ela foi encaminhada à delegacia e as providências legais foram tomadas.